As atuais 21 cadeiras na casa vão passar a ser 27, assim como manda uma emenda constitucional de 2009. O gasto também sobe e por ano os vereadores vão custar 5 milhões e 400 mil reais. E pela cidade, o que a população pensa disso? Eu acho que a quantidade de vereador realmente é superior ao essencial para a cidade. Eu acho que é um desperdício, desperdício, né? Porque já tem muitos e a gente não vê muito resultado. Então, para que mais 7? De acordo com dados do cartório eleitoral em Uberlândia, mais de 650 pessoas registraram pedidos de candidaturas na cidade. Quase 270 a mais que em 2008, quando 381 pessoas se candidataram. E esse número pode aumentar até o dia 8 de agosto, prazo final, para que as vagas remanescentes dos partidos sejam preenchidas. Esse que é, tá interessado, é salário. Segundo esse cientista político, o aumento de cadeiras na Câmara só será aceito pela população a partir do momento que houver representatividade em relação aos vários grupos da sociedade. Se nós tivéssemos um sistema partidário mais desenvolvido, nós teríamos pouco partido, porque esses partidos agregariam realmente uma representação dos vários interesses da sociedade. Então, essa sopa de letras, que é esse número de partidos em Uberlândia, produz esse número excessivo de vereadores. O aumento da concorrência vai mudar as estratégias daqueles que hoje ocupam uma vaga na Câmara e querem um novo mandato como vereador. A dificuldade é pra todo mundo, como eu já disse, porque tem candidatos, inclusive dentro da estrutura, dentro da base de cada vereador, vai estar dividindo os votos. As novas vagas na Câmara de Uberlândia não influenciaram apenas na quantidade de candidatos. Para receber os novos vereadores, o prédio da Câmara Municipal de Uberlândia terá os gabinetes, que ocupam duas salas, divididos, uma vez que o prédio não vai ser ampliado. Com certeza o espaço tem que ser criado e isso será realizado até o final do ano. O problema é isso, vai ter um custo para a casa? Não, não terá custo. A porta do ano. O problema é isso, vai ter um custo para a casa. O que é isso?